E se eu te conto a minha história, nem sei como tu vai reagir Quantos me viraram as costas, quantos tacaram pedra em mim Quantas vezes pensei em desistir, e sem forças pra continuar Mas jurei a Deus que eu não seria fraco, e com Deus eu não posso falhar Quantas portas fechou na minha cara, mas não parei no meio do caminho Se eu tivesse parado, voltava do zero e seria só tempo perdido E que letra por letra, escrevi sem caneta, que um dia iria chegar Alô mãe, chegou a hora, olha o que eu prometo pra senhora Um carro e uma goma da hora, não chora mais de veneno, só chora de realizar Realizando o que eu sempre quis, é minha mãe sim, meus irmãos felizes É minha família bem, isso é tudo pra mim Alô pai, alô mãe, manda a conta pra mim Que eu vou depositar aquele dinheiro que eu prometi Uma goma de boy pra nós forgar e curtir Alô pai, alô mãe, alô mãe, alô mãe, alô mãe Que eu vou depositar aquele dinheiro que eu prometi Uma goma de boy pra nós forcar e curtir Minha felicidade é ver vocês felizes Minha felicidade é ver vocês felizes Alô, pai, alô, pai E aí, mãe, tudo bem com a senhora? Manda conta pra mim que eu vou depositar aquele dinheiro lá, tá bom? Te amo Mas eu te conto a minha história Nem sei como tu vai reagir Quantos me viraram as costas Quantos tacaram pedra em mim Quantas vezes pensei em desistir E sem forças pra continuar Mas jurei a Deus que eu não seria fraco Que com Deus eu não posso falhar Quantas portas fechou na minha cara Mas não parei no meio do caminho Se eu tivesse parado, voltava do sério E seria só tempo perdido É que letra do litro escrevi sem caneta Que o dia iria chegar Alô, mãe, chegou a hora Olha o que eu prometo pra senhora Um carro e uma goma da hora Não chora mais de veneno, só chora de realizar Realizando o que eu sempre quis Alô, pai, alô, mãe, manda a conta pra mim Que eu vou depositar aquele dinheiro que eu prometi Uma goma de boy pra nós forgar e curtir Minha felicidade é ver vocês felizes Alô, pai, alô, mãe, manda a conta pra mim Que eu vou depositar aquele dinheiro que eu prometi Uma goma de boy pra mim